Olá, sou Luciana Santiago. Eu participei dessa última turma do Empreenda-se e tenho muito o que comemorar pelo seguinte. Eu me formei em Direito e exerci advocacia por muitos anos, sem nunca me sentir feliz e realizada na profissão. E aí, quando chegou o final do ano passado, eu tomei coragem e resolvi abandonar minha carreira e seguir um novo rumo. O problema é que a única certeza que eu tinha era que eu queria empreender, mas não tinha a menor ideia em que, nem como, nem de que forma. Então, isso acabou me deixando muito insegura. E quando eu conheci o Empreenda-se, eu vi que esse programa, ele tinha tudo a ver com essa minha fase de transição e que podia me ajudar. E aí, eu entrei no programa e começou a minha caminhada. Foram muitos exercícios de autoconhecimento, de desenvolvimento de mindset empreendedor, a busca do nicho de atuação, marketing digital. Enfim, todo o aprendizado necessário para a gente colocar em prática o nosso plano de ação. Agora, todo esse aprendizado nesse curto espaço de tempo, ele só foi possível graças ao apoio e todas as orientações da Carol e do Fred, que sempre estiveram ali do nosso lado e trazendo a gente. E uma outra coisa também que eu achei sensacional foi o grupo fechado do Facebook. Eu não conhecia pessoalmente aqueles colegas, mas eu me sentia muito próxima deles. E até que cada conquista, eu curtia como se fosse minha própria conquista. E ali tem pessoas fabulosas, cada um com a sua história de vida, cada um com as suas dificuldades, cada um numa fase diferente. Eu vi pessoas ali que já tinham o seu negócio e que conseguiram deslanchar, observando as dicas, os exercícios, as orientações da Carol e do Fred. Outras pessoas já tinham uma ideia e conseguiram tirar essa ideia do papel e partir para a ação. E outras pessoas que, como eu, não tinham a menor ideia do nicho de atuação, mas que conseguiram ter mais clareza para conseguir avançar ali na busca e na conquista desse sonho que era empreender. Eu posso contar para vocês que foi uma diferença gritante entre o meu antes e o meu depois. Antes do Empreenda-se, eu me sentia perdida. Eu não sabia o que pesquisar, onde pesquisar, como. Eu vivia correndo em círculos. E com o Empreenda-se, eu ganhei um norte. Eu aprendi a organizar as ideias, a aprender a pesquisar, saber onde, como colocar essas ideias em prática. Eu fiquei mais eficiente, mais objetiva e consegui desenhar o meu plano de negócio. E agora é só colocar a mão na massa, como diz a Carol. Então é isso. Eu não tenho palavras para agradecer. Primeiro, ao pessoal do suporte, que sempre me atendeu com muita eficiência, com muita cortesia, com muita atenção. E a Carol, ao Fred, por todo o ensinamento, por todo o apoio, por todo o encorajamento. Eu vou levar isso para sempre comigo. E vocês podem me aguardar, que eu vou estar sempre atualizando vocês a respeito do meu progresso. Então, um beijo bem grande. E boa sorte aí com a próxima turma. Bye, bye!